Sejam bem-vindos ao navio da Capitã Mileninha Hoje nós e... Hã? Tripulação! O que está acontecendo, tripulação? Cinco piratinhas pulavam no navio Uma caiu de cabeça no rio Capitão bem bravo disse bem assim Nada de piratas pulando no navio Quatro piratinhas pulavam no navio Uma caiu de bumbum no rio Capitão nervoso disse bem assim Nada de piratas pulando no meu navio Três piratinhas pulavam no navio Uma caiu de bracinho no rio Capitão irritado disse bem assim Nada de piratas pulando no navio Duas piratinhas pulavam no navio Uma caiu de joelho no rio Capitão bravinho disse bem assim Nada de piratas pulando no meu navio Uma piratinha pulava no navio Uma piratinha pulava no navio E caiu de barriga no rio Capitão furioso disse bem assim Nada de piratas pulando no navio Eu avisei para não pularem no meu navio Ha, 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 ha Tchau!